Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 15 de julho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Preste atenção nisso aqui, gente, tá? Preste atenção nisso daqui. Dias Toffoli manda soltar a Gedel Vieira, lembra? O cara dos 51 milhões de reais no apartamento. Qual o motivo? Covid-19. O interessante é que esses dias, poucos dias antes, um ex-deputado morreu porque Edson Fachin negou o mesmo benefício. É estranho ou não é? Vamos da matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curta os negócios do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. O famoso dois pesos, duas medidas, depende quem pede. Vamos lá? Toffoli autoriza prisão domiciliar humanitária para Gedel Vieira Linho. Eu achei bacana, gente, prisão domiciliar humanitária. Roubar o povo, tirar dinheiro do cidadão brasileiro, isso não foi humanitário. Não é considerado o cidadão prejudicado, enfim, não é uma matéria, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Preso em Salvador, o MDBista foi diagnosticado com Covid-19 em um exame realizado na penitenciária na semana passada. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica para deixar a cadeia. O demonstrado agravamento do Estado-Geral de Saúde do requerente com risco real de morte reconhecido justifica a adoção de medida de urgência para preservar sua integridade física e psíquica frente à dignidade da pessoa humana, argumentou Dias Toffoli na decisão. Eu acho interessante isso aqui, algumas palavrinhas, gente, ó. A palavra, por exemplo, integridade física. Os caras roubaram o Brasil, destruíram famílias, né? Saquearam o dinheiro público, mas eles têm direito à integridade física, né? Continuando. Psíquica. Quantas pessoas enlouqueceram porque perderam seus empregos? Porque não puderam dar uma vida digna para a família? Porque entraram em dívidas graças ao roubo, né? A céu aberto, a olhos vistos do PT, que fez com que pessoas fossem à falência. E a questão dignidade da pessoa humana, né? A dignidade, essa parte aqui é dignidade, gente. O cara rouba o Brasil, 51 milhões de reais lá guardadinhos do dinheiro do povo brasileiro, mas ele é digno, a dignidade humana. Nós que fomos roubados não temos direito à justiça, a dignidade humana, né? Gedão está preso desde 2017, quando a Polícia Federal localizou 51 milhões de reais em um apartamento ligado ao ex-ministro do MDB. No ano passado, a segunda turma do Supremo Tribunal condenou Gedão a 14 anos e 10 meses de prisão. A liberação do STF para que Gedão cumpra a prisão domiciliar ocorre dois dias depois da morte de Nelson Moyle. O ex-deputado federal cumpriu a pena de 13 anos e 9 meses por condenação na Lava Jato. Preste atenção agora. E teve o benefício da prisão domiciliar negado pelo ministro Edson Fachin. Em nota divulgada, na terça-feira, Fachin manifestou pesar pela morte de Moyle e justificou sua decisão. A decisão monocrática, sem ouvidar do enquadramento de Nelson Moyle, no gripo de vulnerabilidade, pautou-se na realidade apresentada pelo juízo corregedor de referida penitenciária, no sentido de que não se encontrava com ocupação superior à capacidade, destacando a existência de equipe de saúde lotada no estabelecimento, argumentou Fachin na nota. E aqui finaliza a matéria. É aqui, gente, que eu paro e eu olho para o nosso STF e eu me pergunto como é que a gente pode confiar numa justiça que tem dois pesos, duas medidas? Como é que o STF pode ter credibilidade se ele tem decisões diferentes para o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo caso, não o mesmo requerente, mas o mesmo caso. Ou para, vamos lá, para dois casos iguais. Veja, o primeiro ali, o que o Nelson faz da matéria, o que morreu a semana passada, pediu, fez o pedido, foi negado. Covid-19, o cara morreu dentro da prisão. Já o Geddel, e é aí que eu olho, né, aí é onde a gente vem para aquela velha história, o problema não é quem faz ou quem pede, o problema não é fazer ou pedir, é quem faz ou quem pede. Aí vem o Geddel, que fez parte da quadrilha do Lula, parte da quadrilha do PT, e faz o mesmo pedido. Eis que vem o presidente do STF, advogado do PT. Foi advogado da AGU, para defender ali o presidente, né, na época era o Lula. Também foi ele presidente do próprio, né, partido. E ele entra, claro, com, atendendo o pedido do menino. Pergunto para vocês, como é que a gente pode ter credibilidade ou confiança num sistema que é volátil? Uma hora, um resultado, outra hora, outro resultado. Eu nem vou repetir a questão da prisão em segunda instância, que vocês já estão cansados de ouvir o falar, né, do 2016 e 2019. Os mesmos. Tem a questão das alegações finais, a mesma coisinha disso aqui. Negaram tantos pedidos usados como pretexto, alegação final, e de repente, do nada, eles já começaram a atender e depois criaram a jurisprudência. Esse é o nosso STF, gente. Nós olhamos para o nosso STF, nós, eu particularmente, particularmente, carreira jurídica, são pouquíssimos ali dentro. A maioria não tem carreira jurídica. Eles querem criar critérios para a escolha do PGR, porque querem tirar a autonomia de Bolsonaro, porque eles sabem que o Bolsonaro ainda vai escolher mais outro PGR daqui a um tempo. Depois nós teremos as eleições de novo Bolsonaro. Pode ganhar de novo e Bolsonaro vai poder escolher mais duas vezes o PGR novamente, ou seja, quatro escolhas na mão de Bolsonaro, do PGR. E eles querem mudar a escolha do PGR para tirar essa autonomia do presidente e ele ficar limitado com a lista tríplice. Coisa que a lista tríplice não é uma obrigatoriedade. Mas é como se fosse assim, tipo, o presidente tem direito a fazer, mas se ele não fizer de acordo com o que a gente quer, a gente muda a regra. Eu acho que o que deveria ser mudado no nosso país é a forma de escolha de ministros. Pré-requisitos. Por exemplo, o Procurador-Geral da República, ele tem que ser procurador, ele tem que ter. Ele tem que ter passado no concurso. Tem que exercer a função. Não sei se depois que ele está aposentado, ou se ele já exerceu, ele pode, não vou dizer ao certo. Mas eu sei que ele tem que exercer a função de procurador. Para ser um procurador da justiça. Ele não pode chegar lá, eu sou advogado e amanhã eu sou procurador da justiça. Do procurador da PGR, Procurador-Geral da República. Não pode. Igual o delegado da PF, tem que ser o cara, tem que ser delegado. Não pode ser qualquer um para administrar. Agora, você pega aí, por exemplo, o caso Ministros do STJ. Tem que ser um jurista de carreira. Um juiz de carreira. O cara não pode ser advogado e amanhã ser juiz do STJ. Não, o cara tem que ser magistrado, tem que passar em concurso. Agora, você vê, a corte mais alta, a que requer mais responsabilidade, mais cuidado, a que requer, sabe, é aquela que deveria ser a mais difícil para o cara chegar lá. Pelo contrário, é a mais esculhambada. Pô, você tem um cara que foi advogado de criminoso sentado ali dentro, gente. Isso por si só já não poderia qualificar o cara como... Já era para desqualificar o camarada. Porque há um conflito de interesses. Se amanhã o senhor Alexandre de Moraes for decidir por uma questão do PCC, quem é que garante que ele vai tomar uma ação ali correspondente aos fatos e não correspondente ao que ele já fez no passado? Por ter sido advogado dessa turma. Você pega o Toffoli, o cara nunca foi juiz, mas está lá. Eu quero dizer, como é que pode, gente? Para você ser um juiz federal, que é um juiz de primeira instância, lá embaixo, na lista, lá embaixo, que para a decisão dele ser validada, ela ainda pode ser desvalidada por outro juiz acima dele, não desqualificando o juiz. Só dando um exemplo assim, de escadinha, para o cara ser o mínimo do mínimo do juiz, o cara tem que fazer um concurso público para passar. Por que que para ser ministro do STF, a alta corte, a corte que ninguém julga, que está acima de todas as outras, o cara pode entrar de qualquer maneira? Então eu acho que deveria mudar isso. Porque é justamente o fato dos ministros não terem critério para as suas escolhas, critérios para as suas escolhas, que a gente vê os desativos jurídicos que a gente está vendo praticados pela corte do STF. Tem que entrar, tem que colocar aquela PEC da Bengala para andar ali rápido. Tem duas coisas na Câmara que estão lá paradas que poderiam corrigir esse problema. Uma, a PEC da Bengala. 70 anos, roça. E hoje é 75, né? Eles querem diminuir a idade. Falei 70, 75. Diminuir isso daí. E tem uma outra PEC que vai que limita, se não me engano, ou em 8 ou em 10 anos, o cargo de ministro. O cara passa 10 anos na corte e após 10 anos ele sai e entra outro. Você vê que interessante, gente? Presidente da República, 4 anos. Deputados, 4 anos. Senadores, 8 anos. Ninguém é pra sempre. A não ser, se for eleito, vai continuando. Agora, os ministros da justiça, eles entram, tomam conta da cadeira e acabou. Adeus, Amélia. E a gente vê ações como essas aqui. Pergunto pra vocês. É uma pergunta, gente. Eu não estou afirmando. Prestem atenção. Isso aqui foi um benefício ou foi um entendimento que o cara tinha direito? Porque se foi um entendimento que o cara tinha direito, por que o outro não teve direito? É esquisito quando um ministro decide uma coisa e outro ministro decide outra. Dá a impressão que nós temos uma corte e... sei lá. Mas está aí a matéria, canal Brasil Notícias. Geddel pra casa. Com tornozeleira eletrônica. Se tem uma coisa bacana no Brasil é que você pode praticar a corrupção e ainda ser solto por ministros do STF. Fui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.